Mais uma do Morro, certamente, sabor maçã, joga a mãozinha pra cima, tá bonito? Sua voz é sabor maçã, seu beijo de rio Olhos nos olhos, pura sedução Transar você foi como um morro A descoberta de um tesouro Um sonho lindo, não foi o zão Tudo de bom aconteceu, você, o amor e o paixão assim logo de cara Soube medita pronta pra mim, nunca vi ninguém me amar assim Com tanta tara Você sabe tudo de coração, hipnotizou o meu olhar Atropelou minhas palavras, prometeu terra ser o mar Sem que eu pudesse dizer não, já me vi completamente afim Tipo em cada um milhão Todo homem quer uma mulher assim Você sabe tudo de solidão Joga tudo lá na cara do amor Incendiou minha paixão Depois me fez um sofredor Sem que eu pudesse dizer não, já me vi completamente afim Tipo em cada um milhão Todo homem quer uma mulher assim Cheirosa, sarada, fobosa, bacana, charmosa, safada, gostosa, sacana Cheirosa, sarada, fobosa, tossura, charmosa, safada, gostosa, loucura Sobe medita pronta pra mim, nunca vi ninguém me amar assim Com tanta tara Como é que? Você sabe tudo de coração, hipnotizou o meu olhar Atropelou minhas palavras, prometeu terra ser o mar Sem que eu pudesse dizer não, já me vi completamente afim Tipo em cada um milhão Todo homem quer uma mulher assim Você sabe tudo de solidão Você sabe tudo lá na cara do amor Incendiou minha paixão Depois me fez um sofredor Sem que eu pudesse dizer não, já me vi completamente afim Tipo em cada um milhão Todo homem quer uma mulher assim Cheirosa, sarada, fobosa, bacana, charmosa, safada, safada, gostosa, loucura, loucura Quem gostou dá um grito Quem gostou dá um grito